Estamos aqui acompanhando o empresário Chiquinho FC e mais uma entrega de cadeira de rodas, dessa vez para a dona Elismar aqui no bairro São Francisco. Chiquinho, estou fazendo essa entrega dessa cadeira de rodas para facilitar a locomoção da dona Elismar dentro de casa, é muito gratificante. Bom, estou aqui na casa da dona Elismar e, para surpresa, ela é minha Romeira. Fui a pedido aqui do nosso grande querido amigo Chaguinha da Câmara, através da sua filha, socorro, a gente está aqui entregando mais essa cadeira de rodas. Eu tenho certeza, Elismar, que a senhora agora vai ter o direito de sair, de passear, de poder sair, de poder andar. A senhora tinha uma cadeira, que era uma cadeira muito velhinha, a cadeira. E agora vai facilitar para a senhora a cadeira de rodas, né? Com certeza. Vai facilitar para a senhora a cadeira de rodas. Vai sim, com certeza. E o que a senhora tem a dizer para o empresário Chiquinho FC? É que muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe a vocês que vieram aqui. Tudinho. Palavras como essa, a gente fica emocionado. Essa forma que essa senhora fala, a gente só tem que agradecer muito a Deus. O que Deus tem feito pela gente, o que a gente pode fazer pelo povo. Se puder, faça. Porque eu tenho certeza que Deus olha para você e lhe dá a recompensa em dobro. Chaguinha, você acompanha aqui o empresário Chiquinho FC. Como é para você estar acompanhando essa entrega dessa cadeira de rodas com o empresário Chiquinho FC? É, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento. Um momento tão especial aqui na residência da Dona Erismar, na residência da minha amiga Socorro. Que me procurou humildemente para eu fazer uma visita à residência dela. E eu vim e presenciei aqui com a situação da Dona Erismar. Então é isso. Eu só quero agradecer a Deus por esse momento. o meu amigo empresário Francisco Carlos de Oliveira em poder ter atendido a minha solicitação para que nós pudéssemos fazer feliz aqui a Dona Erismar, juntamente com a sua família, em receber essa cadeira de rodas. Não querendo dizer que essa cadeira vai resolver o problema dela, mas eu quero dizer, meu garoto, que isso aqui vai resolver uma boa parte da situação, facilitar para que ela possa ir na rua, porque ela se encontrava isolada aqui na residência dela. E hoje ela vai poder ir na rua, visitar os vizinhos, ir ao banco, entendeu? Então isso é muito importante. Eu só quero pedir a Deus que dê muitos anos de vida, muita felicidade para o seu Chiquinho, para que ele continue realizando essas ações sociais à comunidade codoense. Agora vamos conversar aqui com a filha da Dona Elismar, Dona Socorro. Dona Socorro, para você como filha, como é receber esse presentão aqui das mãos do empresário Chiquinho FC? Ave Maria, eu só tenho que agradecer, agradecer demais, demais o seu Chiquinho aqui. Só tenho que agradecer, muito obrigado, que Deus lhe dê muitos anos de vida e muito obrigado mesmo. Tá aí, Alberto, eu conversei aqui com a família da Dona Elismar, com a Dona Socorro, também conversei com o empresário Chiquinho FC, com o Chaguinha, que estiveram realizando essa entrega dessa cadeira de rodas, para facilitar a vida da Dona Elismar dentro da sua residência e também para sair. É com as imagens de Vand Neto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.